Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O número sagrado, três vezes três das horas. Abrindo um novo espaço, nos chama a prece agora. Ao nome de Jesus, perdão, seu povo implora. O Cristo ouviu a prece, sincera do ladrão. A graça foi lhe dada, por sua confissão. Jesus, ouvindo a súplica, também nos dê perdão. Agora morre a morte, vencida pela cruz. Após as trevas densas, serena volta a luz. O gordo mal se quebra, nas mentes Deus é luz. A Cristo nós rogamos, e ao Pai eterno bem. Amém. Com seu divino Espírito, amor que o sustém. Protejam sua igreja, agora e sempre. Amém. Sejamos firmes na aprovação, sua justiça é nossa força. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça e a vossa salvação que prometestes. Esta será a minha resposta aos que me insultam. Eu conto com a palavra do Senhor. Não retireis vossa verdade de meus lábios. Pois eu confio em vossos justos julgamentos. Cumprirei constantemente a vossa lei. Para sempre e eternamente a cumprirei. É amplo e agradável o meu caminho. Porque busco e pesquiso as vossas ordens. Quero falar de vossa lei perante os reis. E darei meu testemunho sem temor. Muito me alegro com os vossos mandamentos. Que eu amo, amo tanto mais que tudo. Relevarei as minhas mãos para louvar-vos. E com prazer meditarei vossa vontade. Demos glória a Deus, Pai onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Eu esperei no Senhor, inclinando-se ouvi o meu clamor, retirou-me da cova da morte e de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza a meus passos, canto novo a ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Muitos vejam, respeitem e adorem, e esperem em Deus confiantes. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Quão imenso, Senhor, vossos feitos, maravilhas fizestes por nós. Quem a vós poderá comparar-se, nos desígnios a nosso respeito? Eu quisera, Senhor, publicá-los, mas são tantos quem pode contá-los. Sacrifício e obração não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados, e então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Proclamei toda vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade na rei. Não calei vossa graça e verdade. Na presença da grande assembleia. Não negueis para mim vosso amor. Vossa graça e verdade. Vossa graça e verdade me guardem. Pois desgraça e verdade. Pois desgraça sem conta me cercam. Minhas culpas me agarram, me prendem. E assim já nem posso enxergar. Meus pecados são mais numerosos. Que os cabelos da minha cabeça. Desfaleço e me foge o alento. Dignai-vos, Senhor, libertar-me. Vinde logo, Senhor, socorrer-me. Mas se alegre em vós, rejubile. Todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor. Os que buscam em vós seu auxílio. Eu sou pobre, infeliz, desvalido. Porém guarda o Senhor minha vida. E por mim se destobra em carinho. Vós me sois salvação e auxílio. Vinde logo, Senhor, não tarde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Sejamos firmes na aprovação. Sua justiça é nossa força. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Não é repartir o pão com faminto? Acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Meu sacrifício é minha alma peritente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Deus, que para remédio e salvação nossa nos ordenais a prática da mortificação, conceder que possamos evitar todo o pecado e cumprir de coração os mandamentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Amém. 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 Amém.